O que é isso? O que é o teu problema? O problema? Você acha que ele vai tirar algum pedaço do meu? O que é? Eu não estou preocupado com o pedaço que ele vai tirar de você. O meu medo é o pedaço que ele vai querer colocar em você. Está entendendo? Que absurdo! Que absurdo! Você está passando aqui em São Paulo? É a primeira vez que vem? Não, na verdade que não. Eu estou na casa do meu irmão e eu vim aqui. Conheci um pouco mais da cultura brasileira. E, quem sabe, conheci um homem brasileiro que dizem que são bem carinhosos. Eu nem te falei. Ela é da Europa. Ela veio para aqui só para visitar a família. E ela chegou agora aqui só com o intuito de casar mesmo. De casar. Você não gosta de olhar com o brasileiro? É verdade. O meu sonho é casar. Tem uma família linda, grande, tem muitos filhos. Ninguém gosta mais de criança do que a Lola, Carlos Alberto. A Lola. Quem não gosta de criança? Eu também acho. Mas estão bonitinhos. Sabe, no ano passado eu já esteve aqui no Brasil. Conheci alguns monstros brasileiros. Mas realmente não ia dar em nada. É, mas agora... Olha, Carlos Alberto, agora eu estou bem mais exigente. Isso. Chega de caso perdido. Agora eu já sei o que eu quero. Isso. O que ela quer? Você tem que tomar cuidado porque mulher é muito exigente. É igual a balsa na maré baixa. Acaba encalhada, tá entendendo? Vai brincando com isso. Mas agora que, sem querer, já querendo, né? Aqui nessa praça tem... Não que eu goste. Só espada. Só espada. Mas tem os olhos bonitos. O Chico. O que é isso? Aqueles de azul, ele é hétero. Mas o de trás eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas. Ele tem muita bronca do Feliciano. O que é isso? Entende? Talvez você é pessoal. Mas aqui tem uma gente muito bonita, muito simpática. A artista da praça, você não namora nunca. Por quê? Por que a artista da praça não é que já se viva a pessoa? A artista, né, que ele só quer saber de investir na própria carreira. A artista não quer casar, entendeu? E além do mais, a pessoa tem um filho com a cara do... Tem um nele. Um sobrinho com a cara do Buiú. Deus me livre. Tem um sobrinho com a cara do Marcinho. Vai que coisa. Vai que coisa. Que louça. Um sobrinho com a cara do Saideira, do Paulinho Gogó, do Deputado. Tem um sobrinho com a cara do Carlos Alberto. Deus me livre. Ah, eu não tô brigando. Pô, você é um chato. Você é um chato? Você é um chato? Dá-me o favor. Eu já sou bem adulta, já tenho 30 anos, já sei o que eu quero. Pelo amor de Deus, uma mulher de 30 anos sabe o que quer, né, professor? É, eu sei o que ela quer, ela quer. Acabar com a minha vida, acabar com tudo. Olha, não posso ir pras festas, não posso ir pra balada, não posso ir aqui no bar da praça. Onde que eu vou conhecer as pessoas? Ah, sei lá. Posso dar uma ideia? Quase não, seu cara. Eu tenho um filho solteiro, o Marcelo. Ele já ficou solteiro três vezes. Três? Três vezes. E fala que vem mais, viu? E ele faz sempre umas festas lá no sítio. Eita. São famosas? Ah, super famosas. Três nenenzinhos já nasceram lá. Que coisa assim. Que coisa assim. Ah, eu sou padrinho de dois. Chega a me emocionar, é Marcelo de Nobre. Que coisa linda, meu filho. Chega a me emocionar, esse moço é terrível. Ouviu? O que foi? Eu quero conhecê-lo. Marcelo? É. De jeito nenhum tu vai conhecer Marcelo de Nobre. Que que é isso, rapaz? Por quê? Mas se eu conhecê, ele vai querer paquerar você. Vai querer te paquerar o tempo todo. Para com isso. E daí? Se ele é solteiro, eu também sou solteira. Vai que isso dá em casamento. Que isso, casar com o Marcelo de Nobre? Mas nem que a vaca tuça, minha querida. Por quê? Porque, minha pessoa, se o Marcelo se torna o meu cunhado, ele vai querer me pedir dinheiro. Vai querer me pedir dinheiro toda semana. Aí não tem quem aguente. Vamos embora. Obrigada.